Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal, obrigado pelo carinho. Galera, a gente tá numa correria aqui. Hoje é dia 9 e amanhã eu tô viajando pra BZS, então tô fazendo uma porrada de vídeo pra deixar solto aí pra vocês. Pra que vocês não fiquem sem conteúdo, eu amo deixar conteúdo, eu fico muito puto quando eu não consigo, então bora lá! Pessoal, nesse vídeo de hoje, eu sei que vocês estavam com saudade, porque muita gente me cobra desses vídeos do que é legal, o que não é legal, o que tal jogo deu bom, o que esse mesmo jogo falhou miseravelmente. E nesse vídeo, tá, eu vou falar sobre Assassin's Creed Mirage. Vocês sabem que eu sempre faço dois vídeos, né? No primeiro vídeo, eu coloco todos os pontos negativos e depois coloco no outro vídeo todos os pontos positivos ou vice-versa, né? O que calhar primeiro aqui a gente faz. Nesse vídeo, eu quero colocar pra vocês os pontos que, na minha opinião, Assassin's Creed Mirage falhou, tá? Os pontos onde ele errou, precisa mudar, coisa desse tipo, tá? No próximo vídeo, ou seja, no vídeo de amanhã, é o contrário. Eu vou falar o que, pra mim, Assassin's Creed Mirage fez que brilhou absurdamente. Então, é importante que você saiba disso pra não vir só num vídeo e ficar sem ver o outro lado, né? Imagina, você chega num vídeo e, pô, tudo lindo, esse jogo, esse cara tá falando que tá tudo lindo? Não, tem dois vídeos, tá? Aí você tem que ir no outro também. E eu achei melhor fazer assim, eu acho legal porque dá pra gente separar bem nos comentários as conversas, o assunto. Então, é sempre dois vídeos, tá? O que, na sua opinião, Assassin's Creed Mirage falhou, galera? Falhou, errou, não devia ser assim. Eu quero que você comente nesse vídeo também, depois, né, de você tê-lo assistido inteiro, beleza? Então, bora lá, vamos falar. A primeira coisa, caras, que eu acho que é unânime, né, que, na minha opinião, tá muito fraco no game e eles não deveriam, né, ter feito assim, ou, na verdade, não é nem isso, eles deveriam ter feito de maneira melhor, é a questão do próprio combate do jogo. Vocês estão ligados que o combate de Assassin's Creed Mirage, ele é uma mistura dos novos com os antigos, né, mas o foco maior dele é os antigos e isso não é ruim. Isso é muito legal, na verdade, né, o lance ali dos antigos que tinha o counter, né, seguido de kill, né, só que agora eles colocaram a mecânica de parry seguido de kill. Isso é muito legal. O ruim, o zoado do combate, na minha opinião, é quando você bate, bate, bate e bate nos inimigos e nada acontece com eles. A vida deles come, claro, tá, mas o boneco continua na mesma ação que ele tá fazendo ou, muitas das vezes, ele só fica, né, brilhando, né, piscando que tá tomando dano, mas ele fica parado e não sente os impactos. Pô, cara, se você dá uma espadada num maluco, no mínimo que ele tem que fazer é, né, sinal ali de que ele tá tomando os golpes. E isso só acontece em Assassin's Creed Mirage quando você usa o golpe forte, aí o boneco, né, mostra que tá tomando dano. E não deveria ser assim, né, se você pega lá, por exemplo, sei lá, mano, jogos até mais antigos, cada vez que você bate nos bonecos, independente se é da franquia ou não, cada vez que você bate nos bonecos, independente se é golpe forte, se é golpe fraco, toma dano. E isso faz parte da imersão, da sensação de que você tá, né, batendo, tá sentindo o impacto, e eu acho que eles falharam nisso. O lance do Perry Kill, eu achei animal, é isso mesmo. O lance das finalizações, embora não tenha tantas, mas ok, elas estão ali. O problema, na minha opinião, é quando você bate com o golpe fraco e o inimigo parece uma esponja, nada acontece com ele. Na minha opinião, isso aí foi falho, né, e não vai mudar. Isso aí é do jogo, vai ficar assim, se fosse pra mudar, eles já teriam mudado antes do lançamento. Infelizmente, pra mim, é um ponto negativo. Uma coisa que eu vou comentar aqui com vocês, eu não sei... Caras, é minha opinião, é meu gosto pessoal, tá bom? Tá tudo bem se você não concordar. Mas eu achei que nesse jogo, cara, e não é nem nesse, já vem de alguns assassins e tal, Os inimigos que você mata pra chegar no líder, cara, eles são muito rasos, não tem construção nenhuma. Tipo, cara, nesse jogo, e eu digo os representantes da Ordem dos Anciões, tá? Nesse game, por exemplo, repito, em vários assassins acontece isso, mas a gente tá falando de miragem, então eu vou falar de miragem. Nesse game, né, a gente teve ali cinco, né, membros da Ordem, só o líder tem um pouquinho mais de papo, né, mas ainda assim não é bem construído. O cara que cria o ânimos dele lá, né, a grande obra lá, usando selos de memória, putz, aquilo ali daria um desenvolvimento absurdo. E eu fiquei tão cabreiro, mas tão cabreiro, porque na hora que o Bassin chega ali no centro, né... Galera, tem spoiler, tá? Tem spoiler. Se você quiser sair do vídeo, dá tempo. Um, dois, três... Bora lá. É... O Fazil, né, o erudito lá, o Fazil, a gente descobre que ele é um dos membros da Ordem e tal, e quando a gente vai lá pra assassinar ele... Mano, tem toda uma construção na missão... É... Na missão Black Box, isso é muito legal, a gente veste um outro traje pra enganar o cara. E na hora que a gente chega lá no centro, que entra no dispositivo, que ele ativa o dispositivo com o selo e o bagulho começa a rodar, o jogo pede pra gente matar o cara e a gente não vê a máquina em funcionamento. Basicamente, nós temos ali, pela primeira vez, né, em Assassin's Creed, um ânimos mais antigo que os primeiros já relatados, cara. Só que não aproveitaram isso, eles poderiam aproveitar isso, mostrar como o negócio funciona, como é que era, mas o jogo não deixou. E... Caramba, velho! A localização eu não preciso nem falar, né? Eu... Durante as lives eu percebo que tem bastante gente que comenta que gostou da localização, que é isso mesmo, tá lindo. E tá tudo bem, né? São gostos, são percepções e tá tudo bem, tá tudo bem. E eu fico feliz, de verdade, em saber que as pessoas estão jogando e estão curtindo. Mas pra mim, a localização tá lotada de problemas, tá lotada de defeitos. Desde a localização em si, né, a direção da localização, a escolha de casts, ao lance lá de você... Da própria Ubisoft, né, contratar uma única pessoa pra fazer um bilhão de vozes. Cara, o que mais me pegou na localização não foi a falta de direção que fizeram com o Bassin, não foi a... o timbre, né, da Cecília Lemes que não é, de longe não é parecido, semelhante ou próximo da Shurey Gdashilu, não é isso. O que mais me pegou é esse lance de você pegar um único cara pra dublar uma porrada de NPC, mano. Cara, do nada você tá ali ouvindo o Campanile, né, que é o dublador do Frieza. Você ouve ele na cidade inteirinha. Quem já viu minha análise tá ligado que eu comentei exatamente isso, cara. Você ouve ele o tempo todo. Ele é um NPC, ele é um guarda, ele é um carinha de missão. Você sai de uma missão... Cara, na última live que a gente fez, nós fomos fazer um conto. Como que colocam dois contos com o mesmo dublador como personagem, velho? Prestem bem atenção. Tem aquele conto do cara lá do cemitério, né, que ele vai desenterrar. É o Campanile que faz a voz dele, né, o dublador do Odin e do Frieza e tal. Você sai daquela missão, vai pra aquele outro conto do cara que tá tendo um ataque cardíaco. Aquele senhor também é o Campanile. Cara, não faz sentido. Quebra muito, mano. Quebra muito. Uma coisa é você ter um jogo de mundo aberto, onde você tem, sei lá, o Kalil dublou o vendedor Joãozinho do bairro Piripapó. Aí, horas e horas e horas e horas depois, o jogo te joga lá no outro canto do mapa, onde o Kalil fez, né, outro vendedor da cidade, enfim, enfim. Mas você passou horas sem ouvir a voz do Kalil. Como o Mirage, ele é muito pequeno, ele é pequeno, a cidade é pequena, você vê e tromba com os personagens o tempo todo e não tem nem mesmo uma mudança de entonação. Por exemplo, ó, digamos que eu tô lá, eu sou um arauto, aqueles caras, vamos lá, pessoal, olha só, tomem cuidado, existe um assassino a solto aí e tal e paipa. Essa é a minha voz, certo? Aí, digamos que eu sou contratado pra fazer um vendedor. Aí, eu tenho que dar uma mudada na voz, assim, né? Ô, o que você quer comprar? Ah, isso, ah, muito legal e tal. Digamos que eu tenha que fazer um terceiro, NPC. Ô, cara, tudo bom? E aí, meu pau? Cara, eu tenho que, mesmo sendo o mesmo dublador, eu, como diretor de localização, eu tenho que falar pra esse cara mudar o tom de voz. Pra dar uma diferença. E isso não tem no Mirage, eu fico puto da vida. Um baita jogo, um jogo que eu tô adorando, que eu tô amando, mas que a localização estragou o bagulho e eu fiquei muito cabreiro. É isso aí. A questão da aberração cromática, galera, que existe no jogo e que não tá, né, disponível pra galera poder desabilitar, né, na verdade, pra mim não foi um problema. Isso não foi um problema pessoal meu, tá? Eu gostei de como tá, não vou mentir pra você, isso não me incomodou em momento nenhum, mas eu sei, inclusive nós fizemos vídeo aqui no canal já essa semana, eu sei que muita gente tá incomodada, isso tá atrapalhando a vista da pessoa ver o game, jogar o game, tem gente que já dropou o game por conta da aberração cromática, que eu sei, E, pô, tá, beleza, quer colocar? Coloca! Tipo desfoque de movimento, né, você tem um desfoque de movimento ali e tal. Pô, eu não gosto de desfoque de movimento, quando ele é, dependendo do game, fica impossível, eu vou lá e desabilito, né? Mas, entendeu? Eu tenho opção pra fazer isso, mas aberração cromática não. Tem muita gente que tá super incomodado com isso e tá tudo bem, tem que reclamar mesmo se te incomoda. Agora a empresa não faz o bagulho, não coloca uma opção. Isso foi uma falha grotesca e, cara, algo tão amador, tá ligado? Tipo, velho, em todo quanto é jogo, praticamente você tem a opção de desabilitar isso. A boa notícia, né, é que hoje, pra quem joga no PC, já tem mods pra desabilitar isso e que a Ubisoft também já tá considerando colocar esse botão no game, cara. Mas, pô, precisava esperar a galera reclamar, a galera passar mal jogando, serem hateados à toa. Não precisava, mano. É coisa tão besta, mano. Uma baita empresa como a Ubisoft, então, ficou feio, ficou zoado, na minha opinião. Eu não me incomodei, mas ficou zoado a questão, né, de eu saber que existe um negócio e que não tem a opção da galera que tá incomodada poder jogar o game direito, removendo isso aí. Então, isso não foi bacana, né? Eu acho que esses são os pontos, assim, mais exorbitantes, né, até o momento. E do resto tá tudo beleza. E já te convido, né, amanhã a vir aqui comentar também sobre os pontos que eu mais achei incríveis e que a Ubisoft mais acertou. Obviamente, são pontos que você já viu na nossa análise, né, os pontos positivos que eu gostei bastante, assim como esses negativos, mas eu gosto de fazer esse tipo de vídeo, né? Eu até vi um cara que comentou, pô, mano, vocês inventaram a DLC de análise. É quase que isso aí, tá bom? É quase que isso aí. Galera, eu vou ficando por aqui. Um beijo no seu coração, tá? Comenta quais desses pontos mais te deixou fulo no game. E se tiver mais alguma coisa que você também não curtiu e achou que realmente ficou muito mal feito, né, Comenta aqui também sobre a animação, sobre a expressão e tal. Eu nem vou comentar porque isso aí eu já falei tantas vezes, em tantos vídeos e não é do Mirage. Isso aí já vem da Engine da Ubisoft há muito tempo e continuo repetindo o que eu sempre falo aqui. Torço pra que do Red pra frente a nova Engine traga uma modelagem e... Modelagem até que tá legal, o lance é a animação, né, as expressões que estão cagadas e isso é uma assinatura negativa da Ubisoft até o momento. Galera, beijão, até a próxima, tchau, tchau. Legendas por TIAGO ANDERSON